Você já teve a oportunidade de conhecer e experimentar uma profissão antes mesmo de escolher o que quer para o seu futuro? Os visitantes do Mundo Senai tiveram. Durante três dias, a entidade abriu as portas de suas unidades em todo o Brasil, para receber a comunidade, estudantes, parceiros e empresários. O evento apresentou aos participantes as diversas profissões industriais e promoveu a aproximação da comunidade com a indústria. Nosso objetivo é fazer com que os alunos das escolas, os jovens, as crianças, conheçam quais são os cursos que nós oferecemos e as oportunidades que a indústria oferece para bons empregos. Nosso nível de empregabilidade é superior a 90%. Portanto, quem faz um curso de Senai tem emprego garantido. Em Santa Catarina, o Mundo Senai contou com a presença do maior ídolo do esporte catarinense, o tenista Gustavo Kirtem. Guga sobrevoou a Ilha da Magia sem sair do Senai. A experiência foi feita por meio de um simulador de voo usado no curso teórico de piloto da entidade. O tenista conheceu também projetos desenvolvidos por alunos da instituição. Hoje eles podem se aproximar, conhecer, dá para ver que a garotada é super interessada, eles já estão antenados no futuro, nessa idade, eu lembro, eu ainda era muito mais criança, eles já estão vislumbrando todos os desafios que vêm na frente das suas vidas e é fundamental ter o apoio. Guga acompanhou de perto os projetos desenvolvidos pelos estudantes nas atividades práticas dos cursos. Além disso, os visitantes participaram de diversas atividades gratuitas, como quiz de perguntas, mostras tecnológicas, minicursos e orientações profissionais. Uma oportunidade para os jovens conhecerem as profissões industriais e as chances que o mercado oferece. É o que o Senai tem para oferecer e ajudar na escolha desse trajeto que é extremamente importante na construção do projeto de vida de cada um. Os nossos candidatos e participantes, e que possivelmente farão esses cursos todos, que são colocados à disposição a partir dessa data, se prepararem. Se prepararem exatamente para enfrentar a cada dia mais o mercado difícil que se apresenta por aí. Para a Georgia, esse evento tem um significado muito importante. No ano passado, ela veio como visitante, conheceu uma profissão e hoje já está trabalhando na área. Ela faz o curso de aprendizagem industrial de programador de computador. Conheci e foi por causa dele que eu estou aqui agora, que eu tenho emprego. A iniciativa está alinhada ao movimento A Indústria pela Educação, promovido pela Fiesc e mostra aos visitantes as oportunidades abertas pela formação profissional. Nosso objetivo é que a comunidade conheça o que realmente é ensinado, que a empresa verifique em loco o que o nosso aluno está aprendendo, para que ele possa depois, lá na empresa, desenvolver o que ele aprendeu aqui dentro. O evento é também uma oportunidade para alunos e visitantes trocarem experiências profissionais. Com os projetos, os estudantes mostram na prática o que aprendem durante as aulas. É uma experiência nova, é bem legal, a gente aprende bastante coisa nova com as pessoas que vêm de fora. A gente passa o nosso conhecimento para as pessoas, é bem legal. Eu achei interessante porque ajuda os alunos a conhecer novas profissões que eles podem querer no futuro. Jovens que conheceram e experimentaram profissões ligadas à indústria. Ótimas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. E aí Legenda por Sônia Ruberti